Quando você me olha, amor Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha, amor Eu fico sem jeito, não sei porquê Fico toda verbiada Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor, amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor É a banda magnífica e goste Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Amor Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor 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 Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor 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 Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Amor 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 Procurei alguém pro meu coração Que não tem sorte com amor E vive na solidão E eu sei Bem dentro de mim eu tenho muito amor pra dar Mas só tive decepções Procurei alguém pro meu coração Que não tem sorte com amor E vive na solidão E eu sei Bem dentro de mim eu tenho muito amor pra dar Mas só tive decepções Já pedi ao sol sua claridade Já pedi ao vento liberdade Que sabe assim eu possa encontrar Já pedi ao ver de esperança Já estou sorrindo como criança Quem sabe assim alguém possa indicar Como encontrar alguém que me ame Que acorde do meu lado e me chame de meu amor Como encontrar alguém para me amar Que faça os meus dias bem felizes Já pedi ao sol sua claridade Já pedi ao vento liberdade Que sabe assim eu possa encontrar Já pedi ao ver de esperança Já estou sorrindo como criança Que sabe assim alguém possa indicar Procurei alguém pro meu coração Que não tem sorte com amor Que não tem sorte com amor E eu sei Bem dentro de mim eu tenho muito amor pra dar Mas só tive decepções Procurei Já pedi ao sol sua claridade Já pedi ao sol sua claridade Já pedi ao vento liberdade E sabe assim eu possa encontrar Já pedi ao vento esperança Já estou sorrindo como criança Já pedi ao vento liberdade Como encontrar alguém que me ame Que acorde do meu lado e me chame de meu amor Como encontrar alguém para me amar Que faça os meus dias bem felizes Já pedi ao sol sua claridade Já pedi ao vento liberdade Quem sabe assim eu possa encontrar Já pedi ao vento liberdade Já pedi ao vento liberdade Já estou sorrindo como criança Quem sabe assim alguém possa indicar Já pedi ao vento liberdade 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 Essa roupa amassada, assolada, o que será que ela viu? É a banda Café com Águia, o sabor do sucesso! Não venha me dizer que até agora trabalhou, pois eu não acredito, esse papo me cansou! Porque só sexta-feira que você demora sim, será que você está saindo à toa por aí? Você não acredita, mas eu vou lhe dizer, dia de pagamento, eu domino, se eu não posso sair! Você tem que acreditar em mim, eu não vou lhe enganar! Fico contando nos dedos as horas, de contar pra lhe amar! Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu! E o perfume que usou? Como o tempo sumiu! Essa roupa amassada, assolada, o que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu! E o perfume que usou? Como o tempo sumiu! E essa roupa amassada, assolada, o que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu! E o perfume que usou? Como o tempo sumiu! E essa roupa amassada, assolada, o que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu! Quando nós nos conhecemos Era como sonhos juntos Tudo era tão bom O amor surgiu em nós E fomos nessa caminhada De amor numa jornada Nada importava Se eu tinha só você Qualquer distância que existia Você voltava pra me ver Fazia o que podia Só pra me ver feliz E o tempo foi passando Fomos nos acomodando E tudo aos poucos foi mudando entre nós Se transformou em espinhos As flores que existiam Você buscava em outros braços Novas paixões E veio as brigas Veio noite e solidão Como aceitar que você tinha outra paixão? Então lutei por esse amor Eu sabia que era eu Eu sabia que era eu Que você amava E veio as brigas Veio noite e solidão Como aceitar que você tinha outra paixão? Então lutei por esse amor Eu sabia que era eu Que você amava É o forró Pastruz com leite Qualquer distância que existia Você voltava pra me ver Fazia o que podia Só pra me ver feliz E o tempo foi passando Fomos nos acomodando E tudo aos poucos foi mudando entre nós Se transformou em espinhos As flores que existiam Você buscava em outros braços Novas paixões E veio as brigas Veio noite e solidão Como aceitar que você tinha outra paixão? Então lutei por esse amor Eu sabia que era eu Que você amava E veio as brigas Veio noite e solidão Como aceitar que você tinha outra paixão? Então lutei por esse amor Eu sabia que era eu Que você amava Então lutei por esse amor Eu sabia que era eu Que você amava Então lutei por esse amor Vê o que traz Das ondas do mar Saudade que faz De você lembrar Do amor que nasceu E a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Naquele alto mar Só existia o amor Nós dois a se amar Mas não te encontrei Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos do tempo Aos olhos do tempo Aos olhos do tempo Brito que traz Das ondas do mar Saudade que faz De você lembrar Do amor que nasceu Hoje no tempo tudo se perdeu Eram os dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como Julieta e Romeu Naquele alto mar só existia o amor Nós dois a se amar, não sei por que acabou Mas lá ficou, nossos passos na areia A onda não apagou, pois foi mais forte o amor Hoje em mim a saudade estendeia Quando a lua cheia, quero contigo estar Você se foi, se foi pra onde eu não sei Mandei te buscar, mas não te encontrei Eram os dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como Julieta e Romeu Eram os dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como Julieta e Romeu Eram os dois Desenhei seu nome na areia junto ao meu Será que você na verdade me esqueceu Fiz um pedido para as águas te buscar Com suas ondas te falar Mais profundo é meu amor Ter notícias por favor Me diz se estás bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu Se você não me esqueceu Meu amor é todo seu Vem como o vento, vem, vou te esperar Eu não consigo mais ficar na solidão Meu coração virou um oceano de paixão Vem enxugar meu rosto molhado De pingos do mar Mais profundo é meu amor Ter notícias por favor Por favor Me diz se estás bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu Meu amor é todo seu Vem como o vento, vem, vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Vem Vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Desenhei seu nome na areia junto ao meu Será que você na verdade me esqueceu? Fiz um pedido para as águas te buscar Com suas ondas te falar Mais profundo é meu amor Me luta Dê notícias por favor Me diz se estás bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu Meu amor é todo seu Vem com o vento, vem e vou te esperar Eu não consigo mais ficar na solidão Meu coração virou um oceano de paixão Vem enxugar meu rosto molhado de bimbos do mar Mais profundo é meu amor Dê notícias por favor Me diz se estás bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu Meu amor é todo seu E vem com o vento, vem e vou te esperar Vou te esperar, vou te esperar, vou te esperar Vou te esperar, vou te esperar, vou te esperar Música 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 Menino faz assim comigo não, vou ter que dividir meu coração, menino faz assim comigo não, vou ter que dividir meu coração, menino faz assim comigo não, que eu me derreto toda, carente do jeito que eu tô, você me aperta, me abraça e me beija a boca, chegar devagarinho, vou ter que dividir meu coração, menino faz assim comigo não, vou ter que dividir meu coração, menino faz assim comigo não, vou ter que dividir meu coração, menino faz assim comigo não, menino faz assim comigo não, Música 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 Vem pra mim Diz que já me ama, meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Nosso lado forte é o amor Sei que te amo Diz pra mim Que o nosso sonho lindo vai rolar Que nada é mais bonito que se amar Na vida o importante é o amor Foi tão bonito Foi o sonho que eu sonhei Na primeira vez Quando eu te mandei Nosso beijo ardente Nossa sede de se amar Quando nos amamos Foi na noite de luar Vem pra mim Diz que ainda me ama, meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Nosso lado forte é o amor Sei que te amo Sei que te amo Diz pra mim Quero até o meu coração 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 Hoje eu estou Completamente apaixonada Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Diz que ainda me ama, meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Na vida Na vida o importante é o amor Seus braços fortes me apertaram com paixão Logo senti Que era Quero até o meu coração Hoje eu estou Completamente apaixonada Vem pra mim Sem teu amor Eu não sou nada Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Diz que ainda me ama, meu amor Já não sei se o que sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor Ou será paixão Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor Ou será paixão Morro de ciúme Ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro Reclamo e ignoro Esta situação não me faz bem Pergunto e ignoro Pergunto novamente pro meu coração Será amor Ou será paixão Morro de ciúme Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro Esta situação não me ignoro Não me ignoro Pergunto e ignoro Pergunto novamente pro meu coração Será amor Será amor Ou será paixão Será amor Ou será paixão Será amor Ou será paixão 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 Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor, amor Não deixe tudo pra depois, o que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Essa é a banda Magníficos Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor, amor Não deixe tudo pra depois, o que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá, poderá dizer Poderá, poderá dizer Estou guardando pra você Todo o meu carinho Estou guardando pra você Todo o meu amor E nunca te esquecerei Sempre, sempre lembrarei De você, o meu eterno amor As noites aqui são mais trias Sinto a tua falta Preciso ter você comigo Pra me aquecer Se estás agora me ouvindo Volte, volte Volte, volte por favor Você é sempre o meu eterno amor E o ar, o sertão me fala de você E o ar, o sertão me fala de nós dois E o ar, o sertão me lembra muito bem Diga quando é que você vem E o ar, o sertão me lembra muito bem E o ar, o sertão me fala de você E o ar, o sertão me fala de nós dois E o ar, o sertão me lembra muito bem Diga quando é que você vem Estou guardando pra você Todo o meu carinho Estou guardando pra você Todo o meu amor E nunca te esquecerei Sempre, sempre lembrarei De você, o meu eterno amor As noites aqui são mais frias Sinto a tua falta Preciso ter você comigo Pra me aquecer Se estás agora me ouvindo Volte, volte por favor Você é sempre o meu eterno amor E o ar, o sertão me fala de você E o ar, o sertão me fala de nós dois E o ar, o sertão me lembra muito bem E o ar, o sertão me lembra muito bem E o ar, o sertão me fala de você E o ar, o sertão me fala de nós dois E o ar, o sertão me lembra muito bem Me diga quando é que você vem E o ar, o sertão me lembra muito bem E o ar, o sertão me lembra muito bem E o ar, o sertão me lembra muito bem E o ar, o sertão me lembra muito bem E o ar, o sertão me lembra muito bem E o ar, o sertão me lembra muito bem E o ar, o sertão me lembra muito bem